O senhor acredita que nós teremos um congresso nacional, digamos, mais afeito a esta ideia da reconciliação nacional? Ou vai continuar um jogo muito pesado com o centrão mandando na partida? Sempre haverá, claro, um centro que é poderoso e tal, mas isso vai muito do tom de quem está tocando, de quem lidera, de quem comanda. O que eles fizeram agora foi uma coisa meio teratológica. Você passar dois terços do orçamento do investimento para o que o congresso decida, eu vi uma moça deputada falando o seguinte, que ela coloca a emenda dela para hockey sobre cavalos, aquele que dá aqueles hockey de cavalo e tal. Eu nunca vi no Brasil alguém jogando isso, mas alguém questionou, a senhora colocou emenda para hockey de cavalo e tal. Ela falou, coloquei, mas você não acha que isso é injusto porque pouca gente joga hockey de cavalo? Ela falou, mas essa pouca gente é toda amiga minha. Então eu coloquei porque, ou seja, na cabeça dela ela acha que isso é importante. Quando você faz individualmente, imagina você pegar 500 cabeças, 600, e cada um decide onde vai colocar 100 milhões de reais. E é claro que não vai ter nada organizado, vai estar tudo disperso, porque um gosta de hockey, gosta de surf, outro gosta de hip hop. Quer dizer, tem que ter uma lógica que o grosso tem que estar na mão do comando do executivo, porque ele sim pode dar um destino que seja mais ou menos em cadeia lógica, que você tenha uma sequência lógica para o investimento. E isso nós perdemos, eles terceirizaram praticamente o orçamento por congresso. Vai ser difícil reenquadrar, porque todo mundo quando fica mal acostumado é difícil voltar a ficar bem acostumado, mas se não tiver jeito tem que ser feito, é como eu. Eu cheguei a pesar 120 quilos, 118, não tinha jeito, aí bariátrica, fazer o quê? Aí vai na bariátrica, aí você se enquadra de novo porque não cabe, você fica com a vontade, mas não cabe. Então nós vamos ter que reenquadrar essas relações com o parlamento. E lá não é só em Brasília, São Paulo também está assim, os deputados fazendo emendas, é um negócio equivocado. O executivo executa, o legislativo pode sugerir, é muito bom que venham sugestões do legislativo, mas eles próprios fazerem a gestão do dinheiro, está na cara que vai dar escândalo. Está na cara, não precisa ser mãe de nada, vai dar problema. Obrigado. 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 Obrigado.